Quando tudo parece não ter porquê O amor vem e diz que sim Quando a gente não espera acontecer É bem melhor, é bem assim Amanhã bem cedo quando você levantar Tu vai ouvir, eu vou cantar Vou levar café na cama só pra me pagar Com teu sorriso pro meu olhar E quando a gente fica bem velhinho ainda vou lembrar De tudo que aconteceu, é Dessa vida eu só tenho a agradecer Por te encontrar, pra te dizer Dessa vida o que seria sem você Não tinha sol amanhecer Quando tudo parece não ter porquê O amor vem e diz que sim Quando a gente não espera acontecer É bem melhor, é bem assim Amanhã bem cedo quando você levantar Tu vai ouvir, eu vou cantar Vou levar café na cama só pra me pagar Com teu sorriso pro meu olhar Com teu sorriso pro meu olhar Quando a gente fica bem velhinho ainda vou lembrar Com teu sorriso pro meu olhar Tudo que aconteceu, é Dessa vida eu só tenho a agradecer Por te encontrar, pra te dizer Dessa vida o que seria sem você Dessa vida eu só tenho a agradecer Dessa vida eu só tenho a agradecer Por te encontrar, pra te dizer Por te encontrar, pra te dizer Por te encontrar, pra te dizer Dessa vida o que seria sem você Não tinha sol amanhecer Dessa vida eu só tenho a agradecer Por te encontrar, pra te dizer Dessa vida o que seria sem você Não tinha sol amanhecer Não tinha sol amanhecer Legenda Adriana Zanotto